Olá, começa agora o programa da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira as notícias de hoje. Conselho Federal promove ato público pela revisão da dívida dos estados e municípios com a União. OAB cobra do governo celeridade na nomeação de novo ministro do Supremo. Senado aprova indicados da advocacia para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Presidente da Ordem reitera apoio da entidade aos advogados públicos. E ainda, nossa equipe leva você para uma viagem histórica pelo Museu da OAB para celebrar o Dia Internacional dos Museus. Fique com a gente, porque o programa está só começando. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi palco de um ato público pela revisão da dívida dos estados e municípios com a União. O evento reuniu cerca de 120 entidades da sociedade civil na sede da Ordem em Brasília. No final do ato público, foi aprovado um manifesto das entidades reivindicando a imediata revisão da dívida, que hoje atinge cerca de 400 bilhões de reais. Um nível considerado insustentável pelos federados e que acaba prejudicando direitos fundamentais da população. O auditório do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ficou cheio. Representantes de 120 entidades da sociedade civil participaram do ato público. A Ordem dos Advogados do Brasil quer que este ato público simbolize o grito da nação brasileira, a voz do cidadão deste país, no sentido de que vivemos em uma federação, de que o pacto federativo há de ser respeitado, e de que o princípio constitucional da diminuição das desigualdades regionais há de ser cumprido. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, afirmou em seu discurso que a mudança e a repactuação da dívida é medida urgente e necessária para o país. Sem dúvida alguma, uma repactuação desta dívida é medida que impera, é medida urgente e necessária ao nosso país. Nós temos um Estado que possui uma só finalidade, trazer segurança, paz, felicidade, trazer o progresso individual de cada brasileiro. E esse Estado é composto por entes federados. Não há justificativa plausível para um comportamento diferente ou distinto do olhar aos Estados e municípios como se não fossem entes que compõem com a União uma só nação, uma só federação. Os senadores Aécio Neves e Ana Amélia também defenderam a renegociação das dívidas e fizeram duras críticas à situação hoje vivida por Estados e municípios. Eu acredito que não há hoje razão maior para alguma das mais graves mazelas por que passa o país que não venha dessa absurda e perversa concentração de receitas nas mãos da União. E a renegociação da dívida dos Estados se insere numa discussão que eu considero ainda mais ampla, onde outros temas também poderiam, de forma coordenada, estarem sendo tratados. Então, ao mesmo tempo em que crescem as receitas nas mãos da União, diminui a participação da União em áreas essenciais na vida do cidadão. Portanto, esse ato tem o simbolismo de acontecer na sede do AB, com a credibilidade, com a história que essa entidade carrega. E eu já me dispunha pessoalmente ao presidente Marcos Vinícius para que nós possamos ter uma interlocução cada vez mais próxima com o Congresso Nacional. Questões relacionadas a esse endividamento com a União, que concentra 60% de tudo o que é arrecadado no país. Os Estados, pouco mais de 20%, e os municípios, entre 13% e 15%. Essa situação não pode continuar do jeito que está, sob pena de termos uma federação absolutamente fragilizada, violentada no seu espírito de convivência fraterna com os demais entes federativos. Os gaúchos querem ajudar a OAB Nacional e o país a rever essa trágica circunstância de termos uma federação tão desequilibrada, com a União concentrando tanto poder financeiro, estados e municípios cada vez mais empobrecidos. Os critérios e normas usados pela União elevaram a dívida de estados e municípios de R$ 121 bilhões em 1999 para R$ 396 bilhões em 2011, um aumento de encargos contratuais de 589%. O índice utilizado, o IGPDI, entre 1999 a 2011, significou 589% para uma inflação de 133%, com uma diferença, portanto, de 456% em apenas 12 anos. Sabemos que em todo o contrato vigora a cláusula Rebus Sixtantibus, ou seja, da imprevisão econômica, no sentido de que se os fatos da vida, se a realidade do mundo real, se a realidade econômica de uma nação, ela é distinta do momento em que o contrato foi subscrito, ele deve ser readequado, ele deve ser reequilibrado, este contrato, para evitar a onerosidade excessiva em relação a uma das partes. O manifesto pela revisão da dívida dos estados e municípios com a União, assinado por todas as entidades que participaram do ato, reivindica algumas mudanças. A principal delas trata da troca do indexador que corrige a dívida, hoje IGPDI, mais juros de 6% ao ano, pelo IPCA e sem cobrança de juros. Em 1998, nós tínhamos 90 bilhões de dívida dos estados com a União. Em 2010, depois de 12 anos, cerca de 160 bilhões já tinham sido pagos e a dívida ainda está hoje na casa dos 400 bilhões aproximadamente. O IGPDI, mais 6%, é o índice de indexação que foi proposto lá no passado, mas que não tem mais condição de ser mantido na situação econômica que nós vivemos. Então, a proposta, hoje, mais razoável e mais aceitável é a mudança do IGPDI pelo IPCA. De preferência, sem cobrança de juros, somente com a correção monetária. Se necessário, juros pequenos de até no máximo 2%. Os municípios fizeram repactuações com a União em 1999 e, a partir dali, honrando seus compromissos com taxas de juros elevadas, maiores do que as taxas de juros que o próprio BNDES, a partir dos recursos repassados pela União, pratica. Então, a gente considera que, se a União tem condições de, por meio do BNDES, aplicar juros mais baixos para a iniciativa privada, por que ela não repactua com estados e municípios? Esse ônus excessivo de juros sobre uma dívida está impedindo que os entes federados promovam a prestação dos serviços públicos para a sociedade, principalmente nas áreas de saúde, educação, transporte público, segurança. E é inadiável rever esse processo. Além disso, o nosso movimento da Auditoria Cidadã da Dívida requer, além da revisão retroativa desses onerosos juros que foram impostos aos entes federados, nós ainda requeremos uma auditoria dessas dívidas. Mas como nasceram essas dívidas? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou esse processo tem que se tornar transparente para a sociedade, que, afinal, paga essa conta. Esse é um ato republicano, apolítico, mas republicano, em prol do cidadão. Cidadão que mora no município, que essa dívida dos municípios também impede que ele tenha acesso amplo à saúde e educação nos seus estados. Então, uma forte campanha de conscientização para o cidadão saber que esse recurso é dele também, porque ele paga com impostos aquilo que está indo exclusivamente para a União em torno de juros. Então, o nosso objetivo é que se refaça esses cálculos, uma auditoria plena dessas dívidas, que muitas delas podem sequer existir, e, posteriormente, renegociar também, rever os valores dos juros, os percentuais dos juros, para que os estados e municípios possam investir mais no cidadão. O manifesto questiona os termos exorbitantes do financiamento, aponta os exagerados encargos financeiros aplicados aos contratos e alerta para a necessidade de transparência no processo de endividamento dos estados e municípios. O documento, lido pelo vice-presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, conclui reivindicando o saneamento da situação que tem levado estados e municípios a contraírem empréstimos externos para pagar encargos à União. Um ato público que desperta, seguramente, o interesse da sociedade, desperta o interesse das pessoas, mas que tem a ideia de fomentar uma discussão direta com relação à necessidade imediata da revisão das dívidas de estados e municípios. Hoje nós temos os nossos estados, os nossos municípios com as suas estruturas econômicas absolutamente comprometidas, mas quem sofre com tudo isso, ao fim e ao cabo, é o próprio cidadão. Hoje o cidadão não tem saúde, muitas vezes, não tem segurança, não tem condições, através dos estados, de investimento em educação, em habitação, em tantos outros temas importantíssimos. Mas, por outro lado, contraditoriamente, os estados, principalmente aqueles estados de maior contexto de dívida com a União Federal, acabam, muitas vezes, pagando 15%, 13%, 14% da sua receita líquida para a União Federal. Apenas para o pagamento do serviço de uma dívida, hoje, é absolutamente impagável. E se nós tivermos a condição de sensibilizar a União Federal da necessidade da revisão destas dívidas, nós estaremos contribuindo em muito com o cidadão, principalmente com o cidadão nos municípios e nos estados, porque terão eles mais recursos, os estados e os municípios, para aplicação em saúde, em segurança, em educação, em pagamento de precatórios, que é hoje uma grande preocupação de todos nós e, notadamente, da OAB. Portanto, é um ato que, na nossa avaliação, ele foi coroado de muito sucesso, mas, acima de tudo, um ato de representatividade, exatamente pelas entidades que estiveram aqui hoje no Conselho Federal. A seguir, OAB cobra do governo celeridade na nomeação de novo ministro do Supremo e ainda criada a Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo no âmbito da ordem. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, solicitou do governo celeridade na nomeação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal para preenchimento da vaga aberta desde novembro do ano passado com a aposentadoria do ministro Carlos Aires Brito. O Supremo Tribunal Federal é formado por um total de 11 ministros, mas desde novembro do ano passado, a mais alta instância da justiça brasileira está desfalcada. É que a vaga deixada pelo ministro Aires Brito, que se aposentou, ainda não foi ocupada. Em audiência com a chefe da Casa Civil, ministra Glaise Hoffman, aqui no Palácio do Planalto, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, solicitou da presidência da República a celeridade na nomeação do novo ministro do STF. Já se passaram seis meses e o lugar de Aires Brito ainda não foi ocupado. Para a OAB, é preciso priorizar a nomeação devido à necessidade de prestação jurisdicional. A nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal deve ser uma prioridade da presidência da República, porque temos uma corte condicional responsável pela definição de grandes e importantes questões. Ela está desfalcada em 10% de seus membros, porque um membro de 11 que compõe a corte e, portanto, dá uma falta e uma ausência significativa. Já temos um período muito distante, desde a aposentadoria do ministro Aires Brito e solicitamos à ministra da Casa Civil que inspire e estimule a presidência da República para que, o quanto antes, mas de forma prudente, cautelosa, faça uma boa escolha em nome da sociedade brasileira do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. A última vez em que o Supremo ficou com uma vaga em aberto, em menos de três meses, ela foi ocupada. Na época, o ministro Teoreza Vaz, que assumiu o lugar deixado por César Peluso, que se aposentou compulsoriamente após completar 70 anos. Foi criada no âmbito do Conselho Federal da OAB a Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo. Ela vai trabalhar em conjunto com a Comissão Nacional de Legislação da Ordem. A Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo vai analisar e acompanhar os principais projetos de interesse da advocacia e da cidadania que tramitam no Congresso Nacional. Para presidir a comissão, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, nomeou o advogado pernambucano Eduardo Pugliese. A pauta legislativa do Congresso é enorme e, evidentemente, que não só há no Congresso proporções legislativas de interesse da advocacia. Há proporções legislativas de todo tipo, em diversas modalidades. Proposta de emenda à Constituição, proposta de lei delegada, proposta de lei complementar, proposta de lei ordinária. A Comissão de Acompanhamento Legislativo tem por objetivo impulsionar essas proporções legislativas que interessam à advocacia. Então, a determinação do presidente Marcos Vinícius é que estejamos permanentemente no Congresso, seja nas comissões, seja nos gabinetes dos deputados, dos senadores, seja no plenário, debatendo e discutindo aquelas matérias que interessam à advocacia. Para ampliar a linha de atuação da OAB na Câmara e no Senado, uma agenda legislativa com os principais projetos em defesa da advocacia foi criada. E o tema de maior destaque diz respeito aos honorários de sucumbência para a advocacia pública e trabalhista. Hoje nós temos mais de 200 proporções legislativas tratando de matérias que interessam à advocacia brasileira. Só tratando do exame de ordem, nós temos mais de 30 proporções legislativas. Que prioridade são essas? Primeiro, o projeto de lei que trata dos honorários e sucumbenciais na justiça do trabalho. Isso tem que ser resolvido. Vivemos um momento especial hoje nas relações trabalhistas com a aprovação da PEC que ampliou o direito trabalhista para os empregados domésticos. Então, não há a mais como imaginar que o advogado que atua na justiça do trabalho não tenha direito aos honorários sucumbenciais. Se nós insistirmos com essa tese, nós estaremos criando duas categorias de advogados. Aqueles que têm direito aos honorários sucumbenciais e aqueles que não têm direito aos honorários sucumbenciais. Então, essa é uma bandeira da gestão do presidente Marco Vinicius. É uma bandeira da gestão do presidente da Abrat, doutor Antônio Fabrício. E é uma matéria que será cuidada de perto pela comissão de acompanhamento relativo por determinação do presidente Marco Vinicius. Outros projetos também são considerados prioritários. Serviços advocatícios no Simples Nacional. O projeto autoriza a opção do regime simplificado às micro e pequenas empresas dedicadas às atividades advocatícias. Advogado profissional individual. Cria a figura do advogado profissional individual e o equipara as sociedades de advogados para efeitos tributários. Prerrogativas dos advogados. A proposta consiste em criminalizar a conduta de violar direitos ou prerrogativas dos advogados. Exame da ordem. Estabelece que para inscrição como advogado é necessária aprovação no exame da ordem. A comissão também deverá acompanhar de perto as votações que tratam da alteração dos códigos de processo civil e penal. O código é o instrumento de rotina do advogado. Seja ele civil, seja ele processual civil, seja ele processual penal, seja ele penal. E essas duas matérias também vão ser cuidadas de perto. Especificamente no que se refere ao CPC, ao Código de Processo Civil, o presidente Marco Vinicius criou também uma comissão especial para acompanhar os trabalhos dessa comissão, que é presidida pela advogada Stefânia. E com relação ao CPB, nós também vamos acompanhar de perto, assim como o projeto que trata da modificação da lei de licitações. Todas essas iniciativas serão tocadas em conjunto com a Comissão Nacional de Legislação da OAB. Não dá para tratar do tema legislação sem tratar do tema acompanhamento legislativo. A Comissão Nacional de Legislação, presidida pelo Conselheiro Federal Francisco Zigaio, ela cuidará de transformar em proposição legislativa e anteprojeto de proposição legislativa os temas que interessem à advocacia brasileira. E é de acompanhamento legislativo, de acompanhar o processamento desses temas, transformar em anteprojetos de proposição legislativa no Congresso Nacional. O presidente Marco Vinicius Furtado Coelho, que sabe a importância do trabalho dessas duas comissões e sabe da importância da aprovação desses projetos de lei para a advocacia brasileira. Veja, no próximo bloco, o Senado aprova indicados da OAB para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. E veja também, presidente da ordem reitera apoio da entidade aos advogados públicos. Nós voltamos em instantes. Os nomes dos advogados indicados pela OAB para compor o Conselho Nacional do Ministério Público nas vagas destinadas à advocacia foram aprovadas pelo Senado Federal. Os dois advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB ao Conselho Nacional do Ministério Público foram aprovados pelo plenário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Esdras Dantas de Souza e Walter Diagra Júnior foram escolhidos por 81 conselheiros federais da ordem. Foi uma honra muito grande, né? Seria um coroamento da minha atividade como advogado representar os advogados brasileiros naquele colegiado. É uma honra até porque o Conselho Federal escolhe advogados que são tidos assim com uma certa experiência e com uma certa também visão do exercício da advocacia. Então eu fiquei muito feliz e honrado com essa minha indicação pela OAB Nacional para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. A minha indicação para o CNMP foi, antes de tudo, um reconhecimento à necessidade dos advogados da Paraíba ocuparem, representado por mim, neste caso, ocuparem um lugar a mais no cenário jurídico nacional. Os advogados ainda serão nomeados aos cargos pela presidente da República, Dilma Rousseff, para o mandato de dois anos no CNMP, mas já tem uma linha de atuação definida na defesa da advocacia. Olha, eu pretendo, no Conselho Nacional do Ministério Público, certamente, tentar incutir na cabeça dos membros do Ministério Público a importância do exercício da advocacia e, sobretudo, das prerrogativas do advogado. Eu acho que a maior bandeira que nós, advogados, devemos levantar atualmente é a defesa do Estado Democrático de Direito. É fazer com que as autoridades deste país cumpram as leis. E o Ministério Público, como fiscal da lei, tem esse papel também. Um dos objetivos, uma das missões do Ministério Público é justamente defender o regime democrático, o ordenamento jurídico, por guinar pela boa aplicação da lei e pela rápida administração da justiça. Eu sou representante da OAB no CNMP. Então, eu tenho que tomar em conta, sobretudo, as bandeiras, as vertentes e a pretensão da advocacia brasileira. Essa é a primeira bandeira, a bandeira mestra. Uma das questões, desde já defendidas pelos representantes da OAB no Conselho Nacional do Ministério Público, é a presença dos promotores nas comarcas. Nós estamos levantando a bandeira do promotor na comarca. Ou seja, eu acho que o promotor deve morar na comarca. Não pode ficar a comarca sem promotores. Porque não adianta levar o juiz para a comarca se o promotor também não o tiver. Porque nas comarcas de interior, sobretudo na justiça comum, não adianta. Por quê? Porque mais de 90% das ações são de participação obrigatória do Ministério Público. Então, não adianta ter o juiz. E um quê a mais? Os representantes do Ministério Público também desenvolvem, por dever constitucional, um grande trabalho através das curadorias. Que é um trabalho que o promotor desenvolve juntamente com a sociedade, que é o braço cidadão do Ministério Público, independentemente da presença de juiz em comarca. Outros temas em discussão no CNMP também são de interesse da advocacia, como a emenda que tenta impedir a atuação do Ministério Público nas investigações criminais. Se a pretensão dessa emenda constitucional era ceifar isso, até nisso, essa emenda, ela peca na competência. Por quê? Porque se você impede o Ministério Público de investigar criminalmente, se a mens legens dessa norma for esta, ainda assim ela está falha. Por quê? Porque o Ministério Público vai continuar com outras atribuições que, por exemplo, com o inquérito civil público. O que ele iria fazer na área penal, ele pode fazer na área do inquérito civil público e, com base nesse inquérito, promover a ação penal. Então, se o sentimento é esse, eu acho que esse sentimento, até nisso, peca pelo fator de competência. E o ideal, efetivamente, é que se continue e que se marche junto à Polícia Judiciária e o Ministério Público. E é isso que a gente tem tido e é isso que tem começado a dar grandes resultados para a sociedade brasileira. Os indicados da advocacia já estão preparados para assumir os cargos no mês de agosto e continuar defendendo as bandeiras levantadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu me sinto preparado, não só preparado, mas também me sinto legitimado para poder defender a nossa entidade, os interesses da nossa entidade, dentro e fora da OAB. E lá no Conselho Nacional do Ministério Público, eu estou ciente da minha missão e tenho certeza que tudo farei para que faça um bom trabalho lá. Eu fui promotor de justiça, concursado, nomeado, exerci a função e deixei o Ministério Público de lado porque minha vocação, efetivamente, era para advocacia. Com essa experiência de ter sido representante do Ministério Público, de ter e ser advogado efetivamente militante e tratar com o Ministério Público, que é com essa visão do advogado que eu quero levar o meu conhecimento, a minha experiência para o CNMP. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil reiterou o apoio da entidade às causas da advocacia pública. O compromisso foi firmado em reunião com dirigentes de instituições que representam os advogados públicos. Marcos Vinícius Furtado Coelho reafirmou o compromisso da OAB com as bandeiras da advocacia pública. A visita das entidades do segmento serviu para reforçar a parceria e a aliança com a Ordem em torno da luta pelas prerrogativas dos profissionais. A NAP veio reforçar a aliança e o reconhecimento que ela tem da amplitude da representatividade da OAB no que diz respeito a toda advocacia, seja ela pública ou privada. E nisso nos levou a trazer alguns pleitos de parceria na representação e na defesa judicial de algumas das nossas prerrogativas. Ingressos em ADIs, contra a usurpação de função dos procuradores em alguns estados. Duas questões também levantadas durante o encontro e que já estão inseridas nas lutas da OAB foram em relação aos honorários de sucumbência e a independência técnica da advocacia pública. Na verdade, os honorários decorrem naturalmente da nossa condição de advogado. Já há um reconhecimento público da OAB no que diz respeito ao direito que os advogados públicos possuem da percepção dessa verba, que tem uma característica privada, não integra a remuneração. E no que diz respeito ao emparelhamento, na verdade, seria a defesa da advocacia pública no mesmo nível das demais carreiras jurídicas de Estado. Hoje nós temos todo o sistema, praticamente, à exceção da advocacia pública, com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Seja o Poder Judiciário, Ministério Público, hoje a Defensoria Pública gozam dessa condição de poder planejar seu futuro de acordo com a característica de permanência, de perpetuidade desses serviços jurídicos que prestam. Não há sentido nenhum em se conceber a advocacia pública como uma instituição. menor em face dessas outras carreiras jurídicas. Também participaram da audiência os presidentes da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, Telmo Lemos Filho, e da Associação dos Procuradores do Distrito Federal, Hélder de Araújo Barros. E depois do intervalo, nossa equipe leva você para uma viagem histórica pelo Museu da OAB para celebrar o Dia Internacional dos Museus. Você não pode perder. Nós voltamos já. Inaugurado em 15 de setembro de 2003, o Museu Histórico da OAB tem por objetivo resgatar e preservar o acervo de seus integrantes, bem como daqueles que se destacaram no exercício profissional da advocacia. O espaço valoriza, prestigia e divulga a importância do direito e da entidade no panorama histórico nacional. E para celebrar o Dia Internacional dos Museus, comemorado no dia 18 deste mês, nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o Museu da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira a reportagem e embarque num passeio pelo tempo. São 83 anos de história retratados em objetos, documentos, fotos. Quem pontua esses fatos é Cristina Brito. Ela é historiadora responsável pelo Museu Evandro Lins e Silva. O advogado que dá nome ao espaço também é homenageado. A carteira da ordem dele, que foi um dos mais famosos criminalistas, está lá. Estão expostos alguns dos mais antigos projetos de lei, tentando criar a ordem, e que foram recusados, um total de 14 em quase um século. O Instituto dos Advogados antecedeu a criação da OAB. Ele foi fundado em 1843, no século XIX. E nos estatutos do Instituto já estava prescrita a criação da ordem, como órgão fiscalizador e regulamentador da profissão advocatícia no país. Então o Instituto antecede a ordem e é dentro do Instituto que nascem os primeiros projetos de criação da OAB. Alguns projetos, desses 14 que tramitaram no Congresso Nacional, que não foram aprovados. O primeiro presidente do Instituto, que é o Francisco de Acaiaba de Montezuma, que foi um jurista muito proeminente na época do Império. Os livros de registro de protocolo, escritos à mão, estão preservados. Os primeiros processos do Conselho Federal da OAB demonstram que, desde o início, a Ordem dos Advogados do Brasil discutia não só questões internas. A OAB já era uma entidade, uma corporação profissional diferenciada. Não desfazendo das demais profissões, mas assim, a advocacia tem essa função marcadamente institucional e a Ordem dos Advogados já, desde o início da sua fundação, cumpria essa função e trazia para o seio do Conselho esses debates que iam muito além das questões corporativas. A gente vê documentos aí, por exemplo, do Conselho Pleno questionando decretos de interventores federais na época que feriam a Carta Constitucional, por exemplo. Então, já mostra esse interesse da advocacia por questões mais amplas. O espaço também guarda uma cópia da petição original do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Melo, assinada pelos presidentes da OAB e da Associação Brasileira de Imprensa. Além de fotos da caminhada de três quilômetros entre a sede da entidade e a Câmara dos Deputados para a entrega do documento. A máquina de datilografar, usada para redigir o documento, também está exposta. Hoje, uma relíquia, mas na época era de última geração. Essa é uma homenagem à participação do OAB no processo de impedimento do ex-presidente Fernando Collor de Melo. Essa placa foi cunhada para comemorar a caminhada cívica. Daqui da fachada desse prédio, que era a antiga sede da ordem, hoje abriga o museu e o Centro Cultural Evandro Lins e Silva, saíram as lideranças da advocacia brasileira para levar a petição de impedimento do ex-presidente até o Congresso Nacional. Percorreram três quilômetros a pé daqui até o Congresso, em caminhada cívica, para levar esse documento tão importante. Uma linha do tempo retrata fatos importantes, como a aprovação do projeto Ficha Limpa em 2010, a primeira vez em que um presidente da República esteve na sede da entidade, Juscelino Kubitschek, recém-impossado, em 1950. Em 1930, Heráclito Fontoura Sobral Pinto defende Luiz Carlos Prestes e Harry Berger, perante o Tribunal de Segurança Nacional. Aliás, desperta a curiosidade de todos que visitam o espaço o exemplar do habeas corpus impetrado por Sobral Pinto, em favor dos dois presos políticos. Ele evocou a lei de proteção aos animais, pedindo que os seus clientes, com que os seus clientes não sofressem maus tratos na prisão. Esses homens estavam sendo torturados, como é como tratamento que se dá a presos políticos num regime autoritário. Na época, a lei de proteção aos animais dizia que todos os animais são tutelados pelo Estado. A argumentação simples e brilhante do Sobral foi como o Estado brasileiro podia proteger os animais e permitir que os seres humanos sofressem agressões, torturas no cárcere. Então, ele conseguiu manter a integridade física dos seus clientes. Essa foi uma das centenas de defesas feitas em nome da OAB na época do Estado Novo. Chama a atenção dos que visitam o museu essa mesa. Ela pertencia à funcionária Lida Monteiro da Silva, morta após abrir uma carta-bomba. A correspondência era endereçada ao então presidente da OAB, Eduardo Seabra Fagundes. Desde então, a mesa representa um símbolo contra o terrorismo. O atentado do dia 27 de agosto de 1980 deixou a mesa de Dona Lida partida ao meio. O móvel foi reconstruído para ser exposto. A história se torna viva através de fotos, da espátula usada para abrir a carta, da mesa destruída, do papel aos pedaços, do relógio que parou no momento da explosão, a 1h25. Um estudo americano indica que a bomba caseira foi feita com um pregador de roupa. O que se sabe na época é que a ordem estava fazendo a investigação de vários crimes cometidos contra advogados que defendiam presos políticos. Em específico, estava investigando o caso do sequestro do doutor Dalmo de Abreu Dallari. O doutor Dalmo Dallari, que está vivo até hoje. Ele, um mês antes desse atentado, foi sequestrado e ameaçado de morte porque tinha vários clientes que eram presos políticos. E a ordem estava chegando muito próximo de provar que era agente do governo, da chamada linha dura, que haviam cometido esse atentado contra o Dalari, assim como ameaças a advogados em todo o país. Existe, inclusive, uma semelhança entre esse atentado e o atentado Rio Centro, que ocorreu oito meses depois. Chegou a ser feita uma investigação para saber se eram os mesmos autores do atentado, mas nunca conseguiu-se provar a autoria do atentado da Dona Lida. Esse trágico episódio aconteceu no Rio de Janeiro. Ao longo da história, a OAB teve sete sedes, quatro no Rio e três em Brasília. No Rio funcionou junto ao Instituto dos Advogados, depois em alguns locais alugados. Finalmente, ela veio para Brasília em 1986, veio tardiamente transferida para Brasília, principalmente para acompanhar de perto os preparativos dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Por dez anos, a entidade ocupou parte deste edifício, erguido na gestão de Ofir Figueiras Cavalcante. Em 2000, foi inaugurada a atual sede, construída no mandato do então presidente regional do Oscar de Castro. O projeto foi doado por Oscar Niemeyer. O vermelho, o azul e o branco da fachada remetem às cores dos ideais da Revolução Francesa. E as janelas espelhadas passam a mensagem da transparência da OAB diante dos anseios da sociedade. Não podia faltar um espaço dedicado a Rui Barbosa, o patrono da advocacia. Ele serviu de inspiração para se instituir o prêmio Medalha Rui Barbosa, a maior honraria que um advogado brasileiro pode receber. Destaque também para homenagens prestadas por entidades de advogados de outros países. Três quadros demonstram a expansão das seccionais, subseções e caixas assistenciais, desde 1933 a 2000. Por ano, de 8 a 10 mil estudantes de direito visitam o museu. No local, eles têm uma aula da história da advocacia brasileira. Estou gostando muito da visita. Acho que está repassando vários pontos importantes da história da OAB em si, do Conselho Federal, da participação dele para com os advogados em especial e também para com a família das vítimas de terrorismo na época da ditadura, que têm buscado não só a questão das famílias com os presos políticos, mas em especial com os advogados, porque às vezes as pessoas não têm essa preocupação em buscar o que aconteceu e desses defensores. É interessante a questão dessa linha histórica aí, bastante importante, para a gente ver a atuação da ordem defendendo, de certa forma, a democracia. Tem fatos que são marcantes da história do Brasil, inclusive. Eu acho que todo estudante tem que saber essa atuação para que... e da importância da ordem. Todo advogado, pelo menos da nação brasileira, teria que fazer uma visita aqui, porque é importante conhecer a história da Revolução, de tudo isso, em que o advogado, que é aquele que atua perante a sociedade, tem que conhecer um pouco essa história. E hoje nós ficamos por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Até lá e um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.